Agora o Conexões fala sobre o programa UFG Inclui, que garante vagas para estudantes de comunidades quilombolas e indígenas na Universidade Federal de Goiás. E para dar mais detalhes sobre esse programa, nós vamos conversar agora com o coordenador do UFG Inclui, Jean Batista, e também com a mestranda Versilene Francisco Dias. Boa noite para vocês dois, muito obrigada pela presença dos dois. Boa noite Camila, boa noite espectadores, uma oportunidade ótima para a gente divulgar o programa, obrigado. Boa noite. Bom, para começar então, queria perguntar para você, Jean, em relação ao aumento da procura e do número de ingressantes na Universidade Federal vindos de comunidades quilombolas e indígenas. São esse ano 114 e no ano passado 99. Ao que se deve esse motivo, esse aumento pela procura e também pelo ingresso desses estudantes? Acho que é uma série de fatores novos, que tem a ver com os suportes que a universidade tem oferecido, com bolsas que o governo federal também tem garantido a esses estudantes, e um posicionamento muito claro da UFG de que aqui essas populações são muito bem-vindas. Então nós temos moradia estudantil, nós temos programas de acompanhamento acadêmico, que podem, servem de atrativos também. E também por uma força maior de mobilização das comunidades indígenas e quilombolas cada vez mais interessadas. E um fator determinante tem sido a colaboração dos veteranos em divulgar o programa, né, Versilene? Com certeza, né, de estar indo na comunidade, né, juntamente com outros graduandos, né, os veteranos, né, e estar divulgando, né, o UFG Inclui, para que eles também possam ver que também tem a chance de estar também, de como nós conseguimos, eles também podem. Conta um pouquinho da sua história, Versilene, você é de qual comunidade? Como é que foi a sua entrada aqui? Você é a primeira da sua comunidade ou não? Queria que você contasse um pouquinho também para o nosso telespectador saber. Assim, eu sou da comunidade quilombola Calunga, né, região do Vão do Moleque, né, sou a primeira Calunga da região a se formar em Direito, se graduar em Direito e agora mestrando em Direito Agrário, pelo UFG. Que bacana, né, e você já está fazendo também esse papel de levar a informação para as pessoas que muitas vezes nem imaginam que podem entrar na universidade pelo programa, né? Com certeza, é uma grande inspiração para toda a comunidade e os novos que desejam ingressar, né. Bom, já você falou um pouquinho, mas queria que você explicasse mais. Além de garantir, queria que primeiro você explicasse quantas vagas são reservadas para esses estudantes, como é que é o processo seletivo e também depois que ele entra. Esse estudante tem direito a outros benefícios, né? Exatamente. É uma vaga extra em cada curso. É isso o nosso princípio aqui para indígenas e quilombolas. Uma vaga indígena, uma vaga quilombola, quando houver demanda em cada curso. Desde 2009 nós temos turmas abertas nesse sentido. E para se candidatar, para concorrer a essas vagas, o aluno precisa pertencer a essas comunidades, ter estudado em escola pública, ser negro no caso dos quilombolas, e apresentar essa documentação para o centro de seleção que faz a avaliação da documentação. Então logo ele ingressa na universidade e ele passa a pleitear aí um conjunto de benefícios que ele pode ser atendido. Mas de praxe nós temos conseguido garantir que todos os estudantes indígenas e quilombolas recebam uma bolsa de estudo de 900 reais mensais, que é uma bolsa do governo federal, e que eles tenham acesso ao restaurante universitário para suas refeições. Esse é o elementar que tem sido garantido a eles. Agora todos os benefícios que são acessíveis aos demais estudantes, eles também têm acesso. E esse ano a gente inaugurou duas moradias estudantis, indígenas e quilombolas, uma aqui no Samambaia, outra lá na Praça Universitária, que também garante com que eles possam ter uma hospedagem mais própria, onde seus valores, suas culturas possam ser melhor atendidos. E daí em seguida os programas de acompanhamento, em português, em matemática, em cidadania, os eventos que a gente participa, as viagens que existem, as integrações, as visitas às comunidades, a participação de projetos importantes de extensão, como Calunga Cidadão, entre outras ações possíveis aí. Você falou que é uma vaga reservada em cada curso, né? O aluno passa por um processo seletivo? Como é que funciona? Ah, sim. Ele tem que se inscrever no Enem, obter uma boa pontuação e concorrer ali com os candidatos que vão pleitear a mesma vaga por um determinado curso. Este foi o ano que nós mais tivemos candidatos concorrendo inscritos. Agora é um problema. A maioria se inscreve, em geral, nos cursos mais conhecidos. E há muitos cursos que ainda não receberam nenhum estudante nesse perfil por serem cursos ainda não tão conhecidos nas comunidades. Daí o trabalho de divulgar em cada comunidade os cursos que existem. Eu queria que você, Marceline, falasse para a gente qual que é a importância para a sua comunidade, para você, de ter essa oportunidade de entrar na universidade que às vezes parece um mundo tão distante, ainda mais para você que está distante fisicamente aqui da cidade de Goiânia. Qual que é a importância desse projeto na sua vida? Nossa, quando eu entrei eu não sabia ainda do FG Inclui. Foi por acaso que eu acabei descobrindo no dia da minha inscrição. Então, foi assim, fiquei sabendo e acabei, tipo assim, vou divulgar. Tem muita gente da minha comunidade e nas outras comunidades também que precisam dessa oportunidade. Então, foi aí quando começou tudo, que eu conheci outras quilombolas na UFG. E com esse trabalho, depois que a gente começou e foi divulgando. Então, hoje a gente fica muito feliz de ter muitos quilombolas, muitos indígenas. Então, é uma grande vitória nossa. E é importante para a comunidade que, tipo assim, passa a enxergar nós, tipo assim, como nossos futuros que podem estar contribuindo para a comunidade, para sair daquela história de marginalização, como é que acontece, né? E mesmo assim, a gente enfrenta muita dificuldade, mas a gente, tipo assim, não desistimos e continuamos. E é isso que faz com que muitos tenham essa visão de continuar, de vir também. Tipo assim, somos um exemplo. E também muda a cara da universidade, né? Trazer essas pessoas que, às vezes, parecem distantes, mas que devem também conviver nos mesmos espaços. É uma forma de inclusão, né? E de democratização, né? Fazer a universidade cumprir seu papel democrático, né? De universidade pública. Isso é muito bonito de ver. Agora, há muito trabalho ainda para ser feito. A gente fala das belezas, mas sem esquecer que ainda tem muito trabalho pela frente. Até de conscientizar os próprios alunos, né? Tem certeza. É, de conscientizar a nossa nação sobre a importância dos povos indígenas e quilombolas estudarem, estarem aqui conosco, o direito que eles têm de aqui estar, né? Bom, Jean, para finalizar, eu queria que você divulgasse, então, para quem assistiu, se sentiu interessado, conhece alguma comunidade e queira também ajudar nessa divulgação. Como que o aluno faz para ter acesso às informações, se a UFG inclui? É só entrar em contato, então, com os telefones que estão disponíveis aqui embaixo. Tem uma equipe preparada, hoje, funcionando na universidade para o atendimento dessa população e contar com a gente no que precisar. Certo. Muito obrigada. Bom, obrigada também por você, Bersane. Parabéns e aí sorte, né, no mestrado. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, um bom trabalho aí. Um bom trabalho. Se agradecer.